Fala galera, aqui ligada no Cifra Club, eu estou aqui no stand da Hutt Guitars na Music Show e agora eu vou bater um papo com o Henrique. Henrique que é mineirinho igual a gente, vai contar um pouco da história da marca também e apresentar os modelos. Beleza Henrique? Beleza Vinícius, prazer falar com todo mundo aí. A gente está aqui numa expectativa grande na Music Show, uma nova feira voltada para os nossos instrumentos. Nós trouxemos umas coisas legais aí para mostrar para a galera e espero que agrade aqui a todo mundo os instrumentos. Henrique, para quem não conhece, conta um pouco da história da marca, quais tipos de produtos vocês fazem. Nós somos uma luteiria de Belo Horizonte, a gente faz serviços em gerais, desde a parte de regulagem até a parte de pintura, finalização, etc. E a gente também tem o Custom Shop, que são fabricações de instrumentos. No caso a gente tem um foco maior na guitarra, nos instrumentos guitarra normal. E o nosso Custom Shop, você pode escolher o modelo que você encomenda, pode escolher alterações de captação, de timbre, de modelo, design, etc. E para a feira aqui a gente trouxe algumas coisas especiais, a gente redesenhou alguns modelos, a gente trabalhou modelos novos. A gente veio com uma pegada de fazer um produto diferente, trabalhando um pouco mais esse design novo, sem querer copiar muito as marcas que já existem. Então vamos lá, mostra para a gente. Esse modelo aqui, especialmente, é um lançamento para a feira. É a primeira vez que a gente está apresentando ele na feira. Então, essa guitarra a gente apelidou de Futura. É um design um pouco mais moderno, é uma guitarra que tem uma cara mais agressiva, né? E a gente trabalhou uma guitarra para ser um instrumento super confortável, né? Com um acesso muito bom nas casas, um braço que você tenha uma velocidade boa para tocar. E é uma guitarra que tem um trêmulo, você consegue fazer a variação, né? Quase que um semi Floyd Rose, né? É uma guitarra bastante versátil nesse sentido. E o trabalho aqui de captação também é nacional. São captadores feitos à mão, especificamente para as guitarras. E com madeiras e privilegiando o trabalho, as madeiras do Brasil, né? A Brazilian Woods. Então, essa aqui, por exemplo, é uma guitarra que a gente usou roxinho, de configuração. Tem o roxinho, tem corpo em marupá. Apenas o tampo é de maple, só como decoração mesmo. Escala em roxinho, braço em IP, né? São madeiras que não são normalmente encontradas em guitarras, assim, né? E essa aqui, toda madeira nacional. É tampo em IP. Faixas em braúna. Você tem aqui uma peroba no centro, braço em IP, escala em braúna. E todo o material aqui, basicamente nacional, exceto a ponte Itarracha, que isso aí é um pouquinho difícil de encontrar ainda no Brasil, né? Bacana. Agora, como se tratam de modelos um pouco diferentes daqueles tradicionais, Stratocasters, Les Paul? Quanto um pouco para o pessoal, a pessoa que compra uma guitarra dessa, qual é o tipo de som que ela vai ter? Ela vai ter um som mais pesado, um som mais ardido? É para o cara que toca rock'n'roll, heavy metal? Dá para fazer um jazz? Conta para a galera. Então, como o foco da marca é ser um custom shop, O cliente meio que tem uma força para lidar com aquele timbre específico que ele está buscando. Então, a gente consegue trabalhar o instrumento com variações interessantes para adequar o cliente. É para personalizar? Sim, é bastante personalizado. A gente não faz dez, a gente faz um. É um para aquele cliente específico. Todo o processo, a gente passa etapa por etapa pensando naquele resultado que a gente quer obter. Então, é um instrumento muito diferente por causa disso. Quando chega na mão do cliente, ele já sente que aquilo foi tudo trabalhado para ele. Inclusive, espessura de braço, detalhes pequenos, são possíveis de ser chegados. É claro que cada um tem seu gosto específico. É uma guitarra um pouco mais moderna, com a cara mais rock, talvez até um metal. Mas isso é bem possível de ser customizado também. Bacana. Então, uma guitarra única para pessoas únicas. É, uma guitarra única para pessoas únicas, porque de igual já tem um monte. É isso aí. E para a galera que quer conhecer um pouco mais o trabalho da Hutt, saber dos instrumentos, entrar em contato com você, Henrique. Conta para a gente. É, nós temos o nosso site, que é o huttguitars.com.br. Lá você, inclusive, consegue fazer simulações de orçamento e tudo mais. Tem já uma plataforminha para você selecionar o que você está buscando. E tem também o site do henriqueluthier.com.br, que é o trabalho de luthieria em geral, que a gente trabalha lá em Belo Horizonte. Quem quiser procurar, a nossa loja está lá na região da Savace, né? E também tem os canais lá de WhatsApp, né? Pode falar o número aí. É, 31, né? 9-8353-6545. Isso aí. Galera, que quiser, é só entrar em contato com o Henrique. Obrigadão. Obrigado a oportunidade. Valeu, meu querido. Cifra Club, na Music Show.